Eu não via que zorra essa, que sentada brava filha É o corquinho do piseiro Eu não vou superar, não consigo superar Eu não vou superar Aquela malanda que me enlouquecia Tô sentindo falta de sentir supor do dia Aquela sentada, sentada, sentada brava Aquela sentada, sentada, sentada brava Joga pra cima, vago É o corquinho do piseiro Eu não vou superar, não consigo superar Aquela malanda que me enlouquecia Tô sentindo falta de sentiço todo dia Aquela sentada, sentada, sentada brava Aquela sentada, sentada, sentada brava É o gordinho do piseiro Aquela sentada, sentada, sentada Aquela sentada, sentada, sentada brava É o alapada no verão, outra no São João É show papá! É o gordinho do piseiro Faz aquela sentada brava Que só você sabe fazer, minha gostosa